O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí anunciou a abertura de dois novos concursos públicos, que tem como objetivo preencher, ao todo, 127 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais em níveis médio, técnico e superior, para atuar em diversos campos. Os interessados podem se inscrever no período de 9 de julho até o dia 25 de julho de 2022, no site do IFP. As inscrições só serão validadas mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 100 a R$ 170. Os concursos públicos terão validade de um ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.